Mordgarm Boa tarde pessoal daqui fala Mordgarm e ainda viemos então para mais uma jogada de Severance's Plate of Darkness Ora passa-se o seguinte, eu aqui acabei por avançar um bocadinho mais do que é o que devia mas também não é por aí, a gente faz aqui uma coisinha Vamos a começar este nível porque eu quero que isto seja acompanhado desde o inicio portanto, ok, não é esta a espada que eu quero, é esta agora sei que temos aqui esta poçãozinha, vamos precisar este nível é quentinho sim senhor, aqui os portões vão se abrir todos à nossa passagem tal como podem claramente ver agora está aqui assim um bocadinho sinistro é assim um bom bocadinho sinistro portanto é assim, estão a ver aqui o nível 12 não se preocupa que eu não cheguei a passar aqui mas temos aqui zombis com fartura mas temos aqui zombis com fartura portanto vamos matar estes zombis vamos entrar aqui dentro desta zona tudo bem vem aqui vamos entrar aqui vamos entrar aqui nos comentários chico 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 e este está aqui em baixo Um esqueleto Aqui mais uns Zombies Eles também não são muito fortes E estamos já na matança a sério A gente vai sair depois E o esqueleto vai ser muito forte Temos parte de este A gente vai chegar atrás O guardo E o esqueleto É assim Ora bem Ora assim Temos a opção Para separar alguma da vida Temos aqui um só Ora bem A opção Um pão Um pão Um pão De morrer Um pão E queijo De morrer Um dragão Um pão Pessoa Aqui temos mais uma opçãozinha, primeiro. Atir tudo o que é caixas, ganhar este pão, primeiro pão, toda a energia é necessária. Temos mais esqueletos aqui, que é assim, não sei se irão gastar em tudo muito bem. Um zombie, os zombies são fáceis. O problema é os esqueletos ali em cima a lançar, a disparar flechas. Um zombie, os zombies são fáceis. Um zombie é um zombie é uma vida de uma arma. Um zombie é um zombie. Um zombie é um zombie. Quem me tomas? Eu venho ai agora Desenqueba esse tipo Vamos lá Temos esta chavinha E temos uma tranca daquele lado Que eu acho que é para esta chave também Se bem que temos uma tranca do outro lado Mas como o outro lado é o caminho principal A gente vai por este não o caminho principal Se faz qualquer tipo de sentido É aquilo que eu estou a dizer É isto que nós queremos Agora aqui temos uns Zombies um bocadinho mais armadurados Aqui está um Aqui está um Nossa intenção Aposto da bandeira A nossa intenção É Matá-los todos Agora é Esqueletos Agora é Esqueletos É Mas eu é que eu queria matar Oh Não sei se eram só 2 ou só a mais De qualquer forma Vamos abrir esta sala O que vai ter aqui a mais destes? Curativos espontâneos, ok, não vai mal. Vamos andar aqui um bocadinho para trás e para a frente. É para apontar esta bicharada toda. Ali outra atrás daqui destes jogos. Vocês querem ver uma coisa gira? Olhem o que é que ele faz para atacar. Quando eles são desarmados fazem isso. Eu acho que devia haver uma opção. Ah! Vamos gravar este jogo aqui. Ora bem. Temos aqui mais. Temos aqui mais. Outra opção que lá está. Vamos acabar por beber. Estou a tentar manter as opções de energia completa. Vamos fazer todo este nível de cima. Ora bem. Não é exatamente o que eu queria que tu fizesses. Não preciso deste banal. Aqui já eu estive. Sim senhor. Mas... Vou querer apanhar destes. Este não. É bem para ser que eles apareceriam. Um... Um monte de sombra... E aí. Vamos lá. E aquele foi fácil, fácil em matéria, o problema é que onde eles tiram, tiram. Já agora vou fazer aqui uma coisinha. Gostar demais, ok? Vou apanhar estas peixinhas. Vamos lá. Ah... Vamos lá que ainda temos mais esta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. assim. E aí Mais um aqui. Está ali. Pois é. Pois é. E é aqui que temos dinheiro. Gravemos o jogo. Acho que aqui já não temos muito comunidades com muitos curativos. Agora vamos ter de andar aqui com cuidado. Olha. Não cria. Não cria. Não cria. Não cria. Usar a poção. Aqui já estivemos que eu sei. E eu até sei onde é que a gente tem de ir. Mas... Primeiro que tudo. Temos de andar aqui. Temos de andar agora ali até. Agora há de curativos com este. Temos de andar. Vamos estar machos. Estou aqui às voltinhas. É que eram as escadas. Temos de andar. Ah era por aqui. Parece que não tinha perdido. Tinha. Temos. Pois ali já fomos. Nós temos de andar ali para o peixe. E lá para baixo mesmo. Temos de andar. Muito bom. Aqui está o dragão. Aqui é onde está o espadalhão. Aqui serve um gajo ao meio. É isto que eu queria. Muito melhor agora. Muito melhor agora. Vê senhora. Aqui está o topo. Listo. O sol. O sol. Tem um lugar mais alto. Tem um lugar mais alto. Agora sim, vamos para aqui. Temos mais estes aqui. Temos aqui esta opçãozinha. Temos aqui. Ok. Não sabia. Aqui está. A mim não me parece que haja alguma coisa aqui em baixo. Só se vier o dragão. Marundi. Muito fixe. Só não sei com um tipo de armadilhas é que eu teria de me enfrentar aqui. Isso é que me preocupa. A opção de poder estar atrás. Está lá precisando. O que será que vai acontecer? O que será que vai acontecer? Eu, Fraia, o Dwarf, tenho concedido o histórico dos deuses com caixões. Até o dia em que tudo que é secreto será revelado. Saber que quando Aiana's sword foi tornada à sua altar, seis tablets foram colocados, cada uma com uma rune de poder. A história da criação da história foi escrito sobre eles para que nunca se esqueçam. Para abrir a tomba da criação da criação, você vai precisar as quatro grandes gemas de magia. E para obter o poder da criação, as ruínas devem ser reunidas. Ou seja, eu terei de vir cá depois? Não sei, mas a pressão de poder está aqui. E a estava a precisar. Muito interessante. Não faz ideia? Não fazia mesmo? Não dá ideia. Ok. Ok Ok Ow Ow Ah 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 O que está sendo é que aqui não há curativos, eu não sei porque é que aqui não há curativos. Vai lá coisa que não me está a correr mal neste momento, acho eu. Mas... Ara vão para ser a game-star. Para para para. É isso. Agora cheguei eu e foram outro prêmio. Agora sim que já vai ser mais complicado. Porque aqui não está só este. Logo a seguir é este. Não só está outro. Como está isto? E aí tem veneno. Não quero que ele apanhe a poção. Também não quero o braço dele. Está a espada dele, onde é que foi parar? Onde é que foi parar a espada dele? Olha, não sei. Mas entretanto há de ser aqui as mesmorras para estes prêmios. Ainda há de ser aqui as mesmorras para estes prêmios. Olha, foi parar ao esquecimento. Não está mal. Portanto agora vamos ter de fazer aqui um coisinha. Temos esta poção. E já não estamos envenenados. Vamos fazer uso desta poção. Mais para o fim. Desta vez já temos a poção de poder. Ainda há pouco eu não tinha. Não sei se ele não estava batendo. Bora, bora. Já. Agora sim. Apanhamos esta. E ficamos com esta. Logo na mão. Porque esta até é mais forte. No entanto, vamos gravar. O jogo não nos está a correr assim tão mal quanto isso. Vamos tentar dar logo cá. Porque tudo o que é bicharada aqui. Está aqui mais um. Está ali uma opção. Monteira eu quero. Anda, anda. Anda, anda. Eu não me quero aproximar a cada janela. Porque acho que está com um gosto mesmo. O gás não está. Ainda bem. Sem apanhar esta opção. Vamos para o outro lado. Botamos as tomas ali para o outro lado. Aliás, deste lado não é nada. Também está a vergonha. Olha. Vamos estar assim grande coisa de energia para já. Vamos estar assim grande coisa de energia para já. Mas... Gostadinhos para cá ver um bocadinho. Está bom. Agora bem. Temos aqui estes dois. Agora bem. E aí. 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 Agora o que temos aqui é o Minotaur. Bora Minoboi. Bora Minoganda Boi. Não, não, não. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 A CIDADE NO BRASIL